E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net E hoje eu vou começar os meus treinos, pra valer mesmo Como um guitarrista canhoto, tá legal? Então a dica vai ser o seguinte, eu vou começar pela palhetada alternada Primeiro eu tenho que melhorar minha postura Então, vou lembrar de tudo aquilo que eu já treinei como destro, né? E passar pra canhoto No caso a guitarra, essa parte aqui, não foi feita pra o canhoto, né? Mas ela tem aqui também, ó, o corpo, então ele vai se encaixar Isso é que é legal da extrato, que até ao contrário ela encaixa no corpo Olha que interessante, ela mantém até o equilíbrio Então, ó, vou ligar o metrônomo, tá 80 BPM e vou treinar 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, ó Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima Aí a dica é o que? Relaxar o ombro, ó É tudo aqui Eu tô falando e tocando Olha só que interessante Com a direita eu faço super normal isso aqui Agora com a esquerda aqui, ó Já tá saindo tudo torto E a repetição Relaxa aqui As pernas também Ó, eu vou parar aqui pro vídeo não ficar enorme Porque vocês já sabem que eu vou ficar repetindo Então, eu quis mostrar pra vocês Comecem por aqui Pela mão direita E paciência Paciência Eu já toco ao contrário, né? Se eu inverter Aqui a guitarra Vai ser normal Só que essa outra não sabe Essa aqui precisa treinar E repetir, né? Tem que repetir, ó Olha só Tentando fazer na mesma velocidade que a outra Pra chegar nessa velocidade Eu tenho que treinar com calma Com calma Repete, repete Liga o metrônomo Começa numa velocidade Como eu comecei aqui a 80 Pode começar a 70 Enfim, tanto faz Esse é o primeiro exercício Bacana Pra quem tá começando Tá legal Pratica aqui Já começa pela mão direita E já liga o metrônomo Aí É bacana pra caramba Porque Dá resultado E É repetição, gente É repetição Agora se tu quiseres um suporte Maior Pra eu te ajudar Nessa caminhada Com vídeos organizadinhos E tal E o apoio que eu dou É só se matricular no curso DigitalOnline.net O link tá aqui na descrição Tenho mais de 100 alunos já Todos recebendo suporte E O melhor Obtendo resultados Porque eu tô ali Lado a lado com os alunos Que querem estudar Porque o aluno que compra o curso E não estuda Aí eu não posso fazer nada Então é isso aí, gente Um abraço E até o próximo vídeo